E o Espaço Mix está no ar. Hoje a gente fala de cinema, fotografia, de arte. Ou melhor, a gente pergunta que quando você está ao lado de um mestre, o melhor que você tem a fazer é isso, ouvir. Walter Carvalho, seja bem-vindo ao Espaço Mix. Pô, obrigado pelo mestre. Tinham vários outros adjetivos que eu poderia usar, né? A gente discutiu ali e falou que o mestre é legal, cara. Eu acho que é generosizado sua, porque eu estudo até hoje. Eu não posso ser mestre, porque eu vivo estudando, estudando, estudando. Eu sou um estudante, eu sou um aluno. Ah, maravilha. Isso aí é bom. Estudo mesmo, não é brincadeira, não. Tem que estudar, né? Eu acho que a categoria de mestre é uma categoria que precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de trabalhar. Precisa construir, precisa testar, inventar, ir lá no campo e perguntar se aquilo existe ou não. É difícil. Tom, hoje é tu que vai voar. 40 anos de carreira essa amostra está comemorando. Como esse número te soa? Cara, eu me sinto adolescente nesse sentido. É o seguinte, não é bem isso. Não é bem isso. Eu me sinto com a idade que tenho. Agora, eu vou sair daqui, de São Paulo, dessa amostra. Dia 20 eu estou fotografando um filme do meu amigo José Luiz Vila Marim. Chamado Redemoinho. Este filme eu começo do zero. Nada que está para trás do filme me leva a continuar uma atitude que eu já saiba qual é. Eu tenho que começar do zero. O que você mais ama no cinema? O plano. A construção do plano. Eu estou fazendo um filme sobre isso. Eu me lembro que o Carandiru, do Ectobabenco, tinha mais de 700 planos. Eu comecei a entender que eu acho que o espectador, quando olha um filme, não deveria ver. Ou melhor, não é que ele não deveria ver. Eu acho que eu estou descobrindo isso recente. Eu nunca aprofundei esse pensamento. Mas a sensação que me dá é que quando você vê um filme, é como se você visse um plano só. Você não entende por que é que corta daqui para... Você não vê esse corte. Você sente. Qual que é o melhor amigo de um fotógrafo no set de gravação? Essa é a diferença. Melhor amigo do fotógrafo no set? Eu acho que é o acaso. Talvez não. Não é o acaso? Não sei. O acaso talvez seja um grande amigo teu. Porque o acaso... Você tem que estar atento a ele. Eu já sei o que é. É o momento em que uma coisa vira outra. É o momento em que, ao focalizar aquela situação, aquela situação imagética, aquilo se transforma em outra coisa. O momento em que uma coisa se transforma em outra é, para mim, talvez, o maior amigo do fotógrafo. Porque você trabalha com a representação. Vamos falar um pouquinho de TV, né? Rebu e Amores Roubados. São dois trabalhos voltados para a televisão e que causaram muito impacto no telespectador, principalmente por conta da fotografia mesmo, né? Da técnica que foi utilizada ali. O que foi utilizado ali que não era utilizado antes e que surpreendeu a gente? Bom, eu tenho a impressão que eu fiz a câmera. Na televisão, o fotógrafo não faz a câmera. Na televisão, o fotógrafo ou o iluminador senta do lado do monitor e dirige a luz, né? Com seus comandados e tal. Eu já fiz isso. Como eu fiz, renascer e rei do gado, lá atrás. Mas, dessa vez, tendo o convite para fazer o Sereia, o Canto da Sereia, com o José Luiz Vila Marim, que é o diretor, eu aceitei na condição de operar a câmera. Eu trabalhei da forma que a gente trabalha em cinema, mas fazendo televisão. Esse é que é o barato. Mas isso muda o ritmo da produção da televisão? Muda. Encarece a produção, além de enriquecê-la? Não, não encarece, não encarece. Eu diria até que, no certo sentido, barateia, porque você trabalhar com quatro câmeras, você pode trabalhar com uma, quando muito, com duas. Vamos fazer um exercício aqui. Eu queria que você me descrevesse uma imagem cinematográfica da sua infância na Paraíba. Que está gravada. Fotografia. Rapaz, tu me bota em cada um, olha. Tem uma coisa que me aconteceu na infância que eu nunca vou esquecer. Eu era muito pequeno e que eu acho que isso não me fez fotógrafo, mas mexeu comigo. E eu só fui descobrir depois. Eu passava férias no interior da Paraíba. E um dia chegou um homem, eu acho que era um homem grande. E ele botou um aparato de uma câmera, assim, e meus tios sentaram num sofá, um sofá toné de palhinha. Sentou e ele com aquela câmera estourou um flash de magnésio, fez um relâmpago de dia, né? E aquele espetáculo, aquilo que ele estava fazendo, mexeu. Eu fiquei, como criança, eu quis querer brincar com aquilo, né? Brinco até hoje. Aí, até aí tudo bem. Um tempo depois, que também eu não consigo saber se aquilo foi no dia seguinte, ou se foi nas outras férias que eu voltei lá, ou se foi duas férias. O fato é o seguinte, que um dia eu olhei no móvel da cristaleira, na sala de uma cristaleira. Tinha um suporte com um prato de porcelana, com a foto deles impressa no prato. Quando eu olhei, que vi a foto impressa no prato, aquilo me impressionou ao ponto de... Eu fui dormir pensando naquilo. Como é que aquele cara, com aquele negócio, fez com que eles fossem impressos num prato? Pra se ter a família próxima de você, é preciso enfiar a família no trabalho? Isso é por causa do Lula. Não, o Lula, o Lula, o Lula, ele foi, ele foi, ele era pequenininho e ele ia nas filmagens. E ele adorava ir nas filmagens, sobretudo quando era fora do Rio. Aí foi pra Nova York, eu fiz um curso de fotografia, de história da arte. Curso de três meses, não foi uma coisa grande não, três ou quatro meses, uma coisa assim. Aí, quando voltou, começou a se interessar mais. E um dia fez o foco do Lavoura Arcaica, que é um foco difícil de fazer, né? E aí foi virando fotógrafo. Tropa de elite, Robocop. Às vezes me perguntam assim, como é que você fez pra ensinar o Lula a fotografar? Eu falei, eu não ensinei o Lula a fotografar, eu ensinei o Lula a gostar do Bob Dylan. Pra gente encerrar, me fala uma coisa aqui. Qual que é a melhor metáfora pro nosso tempo? O silêncio. Cara, muito obrigado por esse papo, viu? Muito obrigado por essa lição toda aqui, Fabrício. Essa entrevista, você intimida e agrada ao mesmo tempo. Você ao mesmo tempo que você estimula, você desafia. Obrigadão, viu? Imagina, Fabrício. Sucesso, olha. E se você quiser rever essa entrevista maravilhosa, é só você entrar no YouTube barra programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira, tem outra entrevista inédita. Sou Fabrício Pietro, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho